E a CEDAE está realizando um reparo e uma adutora na antiga estrada Rio-São Paulo na altura de Seropédica. Para fazer o conserto, foi reduzido o abastecimento de água na região. Além de Seropédica, também pode ser afetado o bairro de Deodoro, na zona oeste do Rio, além de algumas ruas no centro da cidade. A obra só deve ser concluída por volta das 9 horas de amanhã. Portanto, se você mora num dos lugares afetados, é bom aí economizar água, hein?